Eu sou péssima na cozinha e ótima na arrumação de uma linda mesa. Ainda assim, eu resolvi fazer um bolo de aniversário para minha filha, que adora bolo de coração para assoprar velhinhas. O que eu fiz então? Peguei a receita da massa de pão de ló e do recheio de doce de leite e comecei o preparo. Até aí? Tudo bem. Seguir receitas eu também faço bem. E em geral, dá certo. Chegou então a hora de colocar na forma. Cadê a forma de coração que eu sempre usava? Procura de lá, procura de cá e nada. Talvez estivesse naquele armário lá do quartinho de depósito junto com as coisas que eu nunca uso. A massa estava pronta e precisava ir para a forma. Alguma forma. Eu pensei cá comigo. Sabe o quê? Eu vou colocar na forma redonda e depois, com a faca, corto as pontas e transformo num coração. E mais, vou fazer isso quando o bolo de duas camadas e duas receitas já estiver montado e recheado. Assim, as duas partes ficam iguais. Boa! Fiz as duas receitas na forma redonda. Recheei, montei, só não cobri. Agora, vou cortar. Bom, como você já imagina, foi um desastre. A faca quase destruiu o bolo. Liguei para minha mãe e ela me disse que eu deveria usar linha para cortar o bolo. Ainda quente, mas ele já estava frio. Mesmo assim, eu tentei. Lá se foi a outra parte do bolo e nada de virar um coração. Ai, se eu tivesse pegado a forma certa, nada disso teria acontecido e eu estaria já cobrindo um lindo bolo de coração. Agora, vou ter que começar tudo de novo. Afinal, era o aniversário da minha filhota e eu queria fazer um bolo perfeito e lindo para ela. Mas como essa história caseira se relaciona com produtos financeiros? Situações como essa, quando olhamos para trás e pensamos, puxa, eu devia ter feito diferente, se chamam viés do retrospecto ou viés do retrovisor. O nome é perfeito. Olhamos para trás e pensamos que poderíamos ter feito diferente. Sabendo disso, podemos, antes de cair nessa armadilha, olhar para frente e pensar, qual a melhor estratégia que eu posso usar para atingir o meu objetivo? No caso de um produto de previdência, qual a melhor estratégia para alcançar uma boa rentabilidade com segurança? Você deve estar pensando, mas Renata, eu não sou o estrategista de investimentos. E agora? Justamente por isso que o mercado financeiro conta com pessoas que estudaram para isso e que oferecem seus serviços para as instituições financeiras. No caso da Brasil Prev, a equipe é extensa e super experiente, totalmente antenada às mudanças de mercado, que é muito volátil e demanda agilidade dos gestores dos fundos de previdência. E você, que é cliente Brasil Prev, conta agora com essa expertise estratégica com planos num novo formato. É a estratégia Brasil Prev Carteira, onde é possível fazer exatamente como eu fiz quando decidi que queria um bolo de coração. Você escolhe entre quatro opções a que é mais adequada ao seu perfil, expectativas e disposição para correr riscos. Os gestores monitoram o mercado e fazem um rebalanceamento estratégico dos investimentos de forma automática e ágil. E mensalmente são enviados relatórios para acompanhamento. Bacana, né? Um jeito muito inteligente de te ajudar a escapar do viés de retrospecto. Não adianta deixar acontecer e depois olhar para trás, como eu, que coloquei a massa na forma redonda para depois ver como cortar. Estratégia é fundamental para atingir o objetivo, nem que seja um bolo de aniversário no formato de coração. Estratégia é fundamental para atingir o objetivo, nem que seja um bolo de aniversário no formato de coração.